Estamos aqui na live do Santos, 4x1 Santos vai a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, três vitórias em cinco jogos, é um bom começo. Surpreendente, o time jogou bastante bem hoje, eu já aciono a minha parceira Gabriela Abrino. Gabi, 4x1 é goleada, caiu na rede o Cuiabá. Finalmente temos um jogo bom assistindo o Santos, cara, me deu esperança, mas uma esperança daquelas agora. Acho que foi uma vitória maiúscula, com pouquíssimos defeitos. Finalmente, eu acho que o Santos assistiu um jogo que realmente se identificou, assistiu um jogo que foi agradável, realmente uma vitória maiúscula, um presente de Dia das Mães. Aliás, você que é mamãe está nos assistindo, um beijo, feliz Dia das Mães. Você que tem mamães aí, então comemora o Dia das Mamães, fique com a sua mamãe hoje, porque realmente é um dia muito especial, ainda mais depois de uma pandemia que a gente passou, muito difícil. Então, realmente, abrazo sua mamãe e fique com ela hoje. Mas voltando a falar do jogo, realmente me surpreendeu de uma forma muito positiva. Bustos mexeu bem, acho que o Santos como um todo no primeiro tempo já teve um desempenho muito acima da média. Na Vila já se espera um Santos mais ofensivo, organizado, objetivo. Mas hoje realmente acho que surpreendeu de algumas formas. Desde o início atacando muito, acho que o ataque foi realmente o principal, o ponto mais alto do time, esteve ativo o tempo inteiro. Não tenho como não comentar sobre a partida de bastão, meus amigos. Que partidaça, um golaço participativo, deu assistência o tempo inteiro, atrás da bola, conseguindo produzir muito. Então, acho que foi a melhor partida dele até aqui. Hoje ele realmente colocou a campo o porquê dele ter que ser titular. E eu até comentei com o pessoal do Twitter que deu para ver bastante a diferença entre o Goulart e ele, né? O Goulart, inclusive, foi no final do primeiro tempo. Desiste da jogada, a bola fica para o Cuiabá. O Santos recupere na sequência. O Batistão já tenta se enfiar ali na defesa, corta um, dribla o outro. E aí quase marca um pênalti ali na jogada do Batistão. Então é bem invisível a diferença de um para o outro. E o Batistão se provou o titular hoje, irmão. Acho que tem muita coisa para falar do jogo. Vou começar falando dele. Uau.